E aí, 2025, esse aqui é o Monster Hunter Wilds, tá, pessoal? Esse foi revelado, por enquanto, somente um teaser dele. Foi revelado, ele foi o último anúncio do Game Awards do ano passado. Ele foi aquele anúncio de impacto, pra vocês terem uma noção, né? O Jeff Kigley escolheu este carinha aqui pra ser o anúncio principal do Game Awards, tá? E a gente só tem um teaser dele, e é esperado que o primeiro gameplay apareça na época da falecida E3, ali pra junho, Summer Gamer Fest, né? Então, vamos ver como é que ele tá. O que que a gente... Ah, aqui, eles cortaram o teaser, só mostrou o finalzinho dele. Mas dá pra vocês terem uma noção do que esperar, né? Olha só. Nisso aqui, eles mostraram uma área que tá totalmente desértica, tá vendo? Tá areia pura. E aí, de repente, essa mesma área, ela tem uma mudança completa. Recapiando ela, tá vendo? O que dá a entender o quê? Que o Wilds vai ter um novo nível de ecossistemas. E os ambientes que você caça vão ter algum mecanismo de estações, que dependendo da estação, toda a ambientação daquele lugar vai estar de um jeito diferente. Pelo menos é isso que a gente pode interpretar. De um local que tá completamente desértico, e de repente ele tá completamente cheio de folhas, completamente diferente, né? Como se tivesse uma nova estação. Então, dá a entender que a gente vai ter uma elevação de ecossistema. A forma que a Capcom vai trabalhar, já imaginou? A gente vê diferentes tipos de estações. E no teaser completo, a gente vê raios caindo, a gente vê fumaça tomando mapa. Como se intempéries também pudessem afastar o gameplay. Então, uma chuva, raios, alguma coisa nesse nível, pode ter impacto, clima dinâmico. Então, se a Capcom for por esse nível, é uma parada, assim, absurda, tá? Aqui, ó, aqui é interessante essa logo, porque, olha só, essa logo, ela tem um... Ela tem esse Wilds, que, ao mesmo tempo, ela quer trazer aquela sensação de natureza, que eu acho que ela, de certa forma, pode ter uma inspiração no Zelda Breath of the Wild, né? Que é trazer aquele sentimento de selvagem, de você estar na selva, de você se sentir parte da natureza. Quem jogou Zelda Breath of the Wild sabe como é isso, né? Você sente como se você estivesse ali dentro. Então, eu acho que eles vão querer trazer essa sensação. E aqui, algo curioso, tá? Tá vendo que eles colocaram um tracinho e tá vendo que tem um reflexo? Onde que vocês costumam ver esse reflexo? Esse reflexo costuma acontecer na água. Concordam? Esse tipo de reflexo aqui. Tá vendo que tem um padrão de gotas? Quando você joga uma pedra quicando na água, parece que... Como se tivesse uma pedra jogada aqui, aí vai fazendo aquelas gotinhas. Então, o que que dá a entender aqui? Dá a entender de que essa linha do meio tá separando a terra do mar. E que esse jogo vai ter ecossistema aquático. É uma... É uma dedução. É uma... Uma coisa que você pode fazer. Tipo, supor. Obviamente, é apenas uma teoria. Né? Obviamente, é apenas uma teoria. Mas... Pode ser o retorno do... O retorno das batalhas aquáticas. Pode acabar voltando nesse jogo. Porque eles queriam trazer um monstro aquático no Monster Hunter World, mas o tempo ficou muito curto. E eles não conseguiram, tá? Então, é curioso demais essa... Essa linha que eles cruzaram, esse efeito de reflexo na água, ao mesmo tempo que tem essa sensação de que você tá jogando uma pedra na água também, né? E aí, a logo, ó... A logo, ela te mostra um dragão que tá com a cabeça debaixo dessa linha e um dragão que tá olhando pra cima dessa linha. Pode ser um dragão que tá no oceano e um dragão que está na superfície relacionada. Se vocês olharem aqui, ó... No corpo desse dragão, tem uns triângulos que remetem a montanhas, de certa forma. Já no corpo desse dragão aqui, tem um formato de ondas, tá vendo? Parece aquático. Aqui é triângulos. Não sei se dá pra ver. Aqui são triângulos que remetem a montanhas. Aqui é formato de circular. Parece ondas. Então, é como se esse dragão estivesse relacionado à água. Faz sentido? Eu acho que faz muito sentido. E aí, eles têm quatro dragões menores nessa logo atachados a... a eles, né? Eles devem ter algum tipo de parentesco. E outra coisa interessante nesse processo aqui... Ah... Deixa eu dar um play aqui. Ah, tá. Aí, aqui nós temos uma nova criatura. que aí vai ser o nosso novo transporte. Essa criatura nunca apareceu na franquia Monster Hunter. Ele é... parece um... Ele é um... Cara, ele é uma criatura... Eu esqueci a palavra... Chama. Quando ele se transforma. Porque ele pode... Ele aqui tá bípede, mas ele pode colocar as patas no chão e virar tipo um felino. E ao mesmo tempo, quando ele pula de lugares altos, ele se abre todo assim e começa a planar. Igual no Zelda. Igual o planador do Zelda. Então, esse bichinho aqui vai ser muito foda. Ele vai correr... Ele vai andar parecendo um... Aquele bicho do Final Fantasy. Ao mesmo tempo que ele vai parecer um leopardo. Ao mesmo tempo que... Com a hora que ele se pular do alto, ele vai planar. É uma evolução do Palamute, digamos assim. Não tanto a evolução do Palamute. É, não sei se é uma evolução do Palamute. Porque ele é bem, né? Tipo, ele é um pássaro. Mas, de certa forma, quando ele tá no formato leopardo, ele é uma evolução do Palamute, né? Digamos assim. E aí tem essa parada aqui que ninguém sabe ainda do que se trata. Que ele tá usando... O caçador tá usando aqui uma arma. Só que ele tem uma segunda arma aqui nessa bolsa. Coisa que nunca aconteceu na franquia. Todo mundo tá se perguntando. E aí? O que vai ser essa segunda arma? Tipo, como é que isso vai funcionar? A gente nunca teve a opção de levar duas armas pra caçada. É uma coisa que tá no ar ainda. Que todo mundo quer saber, né? E aqui tem esse acampamento também. Que não faz pensar nessa possibilidade de... Breath of the Wild. De se sentir no meio selvagem. De montar acampamentos ali no meio... Do mapa e tudo mais, né? Então esse é o Monster Hunter Wild. Que a gente, por enquanto... Só tem o teaser dele, né? Live action de Monster Hunter. Já deu spoiler. Aí passa o Ratalos voando ali, né? E aí mostra o logo do 20º aniversário, né? E aí, só pra finalizar... Que eu já comecei a falar mesmo... Mas... Essa teoria aquática aí... Complica ainda mais a vida deles. Porque a Capcom fez uma votação... De monstros favoritos da comunidade Monster Hunter. De todos os monstros. E quem ficou em terceiro lugar foi o monstro que eu votei. Foi o monstro Lagiacros, ó. Ele ficou em terceiro lugar. E ele é um monstro aquático. O que... Dá aquela forçada ainda maior na Capcom... De retrazer o combate aquático de volta. Olha a trilha sonora desse cara, véi. Coisa linda, hein? Me fala um jogo aí... Tem esses bichos lindos desse jeito. Isso aqui é um jogo de 3DS, gente. Pensa no bicho lindo. Um jogo de 3DS. Esse bicho... No 3 Ultimate do Wii U... Ele fica maravilhoso na TV. E... Esse combate aquático ficou preso lá no Monster Hunter... Da terceira geração. A Capcom até hoje não trouxe ele... Para o PC, nem para os consoles atuais. É uma coisa que a comunidade implora pra que venha, né? E... Massa, né, Kaique? Cara, é o que eu expliquei pro pessoal aqui no... Durante da... O que eu expliquei durante a live. Ninguém conhece Monster Hunter ainda no Brasil. A franquia tá em fase de crescimento, entendeu? A gente teve um longo bate-papo aqui. Eu fui explicando passo a passo da franquia pro pessoal. Mas é isso, tá? O Lagiacros ficou em terceiro lugar. Então, isso vai ter um peso enorme. As pessoas querem esse monstro, né? Ou as pessoas têm esse monstro como favorita. Capcom vai ter que se esforçar pra trazer ele de volta. E aquela teoria que eu falei da água ali na Logo... Dá todo sentido de que o combate aquático pode retornar, tá? Música... Legenda Adriana Zanotto